Tem azul, tem preto, tem essa cor, tem marrom, e eu só gosto das coisas claras, né? A poesia, na minha opinião, é um estado de espírito. Você se comove, se exalta, se emociona com uma determinada coisa, e aquilo lhe dá uma certa inspiração para você transformar essa coisa em palavras. Sendo que a matéria que você vai escrever não pode ficar parecida com a prosa. Porque a prosa explica, a poesia sugere. O poema, para você, você tem que ler e dizer, eu gostei, mas não tem que procurar saber o sentido dele. Isso não é do seu interesse, isso é do interesse do poeta só. Você apenas vai ver se gostou, eu gostei disso. É como você chupar uma manga, achar ela muito doce, dizer, a manga estava doce. Você vai querer mais explicação do que isso? O soneto número 18. As águas se levantam para o céu, e no meu rosto se levanta o medo. A ilha toda é um mapa de esquivanças, que ao medo do meu rosto se consagra. Desse mar rugidor, das águas turvas, recolho o próprio medo no meu sangue. E cresce o mar, e cresce o medo, e ante que os meus dedos espalham no ar molhado. Medo presente, medo das memórias, das viagens, sem luz, nos dias claros, que o mar guardou quando era manso e verde. E agora que esse mar levanta as águas, escutem suas ondas rugidoras. A minha voz na boca de afogados. Bom, a minha poesia é o fruto de uma fase que já está muito no passado, e que tem a impressão que hoje eu não teria a cuidade imaginativa para escrever aquilo que eu escrevi. Seria preciso que eu voltasse a ter aquele estado de espírito que eu tive quando escrevi a ilha, para poder fazer uma coisa parecida. Sem aquilo não é possível. Porque não se faz poesia a não ser com palavra. E a palavra tem que ter aquela especificidade poética. E eu ainda não voltei a ter uma emoção igual àquela que eu tive quando fiz a ilha. Por isso eu não escrevi mais poesia. Soneto número 21 Os dias se desfolham nos meus dedos E os peixes zodiacais não proliferam Eu sou de peixe, né? Nem as águas cambiantes se aprofundam No aquário suspenso do meu rosto Nos meus olhos retenho a ilha e as águas E o renovo das folhas e dos frutos Retenho em minhas mãos de sol e luas A linha geométrica do espaço Há uma rosa caindo no meu corpo Rosa de areia e cal Rosa de abismo Emergindo das ondas espumosas Rosa da ilha presa no horizonte Rosa de sal De brumas e de espanto Rosa das cordilheiras intocáveis A função da arte É estimular o espírito das pessoas Para determinadas manifestações Que não sejam puramente materiais A arte implica Numa boa sensibilidade Da pessoa que a realiza Ou num quadro Ou numa poesia Ou numa música Ou em qualquer outra coisa Em que a pessoa possa Manifestar A sua sensibilidade de forma artística O vento ruge no ar E o ar se encorpa E há sons de búzios sacudindo a ilha Asas se espalmam pelo céu parado E há céus também Nos búzios insulares A vida se prolonga em sons e nervos E as cores se diluem no ar opaco Cores e sons se perdem no silêncio Que escorre pelas rugas do meu rosto Nos meus dedos machuco a rosa e o tempo E os frutos verdes Cujo sumo vivo Alimentam raízes ressequidas Nos brancos litorais Dissolvo os olhos E ungido das marés Contemplo a ilha Reposada em marinhas solidões É uma espécie de charada disso O amor é uma coisa perpétua, eterna A gente tem sempre Com maior ou menor intensidade Dependendo da idade O amor de um rapaz de 25 anos Não pode ser igual Ao amor de um rapaz ou de um homem de 50 E muito menos igual ao homem da minha idade Com 85 Quer dizer O amor tem suas gradações Ele se manifesta De uma determinada maneira Que corresponde ao seu estado atual Físico e emocional Eu me banho nas águas desta ilha Onde há frutos e rosas imantados Sou um rei na vertigem do mergulho Quando rosas e frutos se consomem O céu líquido escorre nos meus dedos E há dedos da ilha dentro d'água Dedos visíveis Viludosos dedos De frutos e de rosas recompostos Ungido dessas águas Da resina Dos troncos Desses frutos E das rosas Verto meu corpo Em pétalas e sumo Penetro-me de fé Inconsumida E sou pedra que o tempo Não desgaste Porque em pedra e tempo Me converto Tá? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.